E olha só, pessoal, em 19 anos de televisão, com várias receitas saudáveis, é a primeira vez que a gente vai preparar aqui, a gente não, né? A Lilian. Boa tarde, Lilian, tudo bom? Boa tarde, Maísa, tudo bem, graças a Deus. Um pão de mel saudável. Olha só, dá pra gente comer de tudo, mas mudando algumas coisinhas que vão fazer toda a diferença pra saúde e a dieta de todo mundo, não é isso? Exatamente. É a prova de que comer saudável não precisa ser ruim, né? Pelo contrário. Comer bem. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Kanda, a força do campo. Então vamos lá, passa os ingredientes, Lilian, pro pessoal de casa já anotar. Então vamos lá. Então a gente vai precisar de um ovo inteiro, um terço de xícara de farinha de aveia integral, cravo em pó, meia colher de café, canela em pó, meia colher de café, uma colher de chá de fermento em pó, uma colher de pasta de amendoim integral, uma colher de mel, uma colher de cacau em pó e meia barrinha, 40 gramas de chocolate 70%. Bom, e agora? Então vamos lá, começar. Tá, então um ovo. A gente vai usar a farinha integral. A gente não vai usar liquidificador, batedeira, nada, não é nada? Não, é só misturar. Só misturar a facinha. A farinha de aveia integral, a gente vai misturar. Aí aqui a gente já vai acrescentando, tá? Cacau em pó. O cravo. A canela. O mel. Aí aqui agora, prontinho, por último, o fermento. Então agora a gente vai colocar na forminha. Tô usando forminha de silicone, que não precisa nem untar, né? Tá, legal. Então a gente vai colocar agora aqui. Agora vai pro forno? Agora vai. Quanto tempo de forno? O forno 180 graus, 15 minutinhos. Bom, e agora a gente vai preparar o recheio e a cobertura. Isso, agora nós vamos rechear e depois fazer a cobertura, tá? Então aqui. Agora a gente vai fazer a cobertura. Então agora, só levar ao congelador, 5 minutinhos só pra formar a casquinha. Bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Vamos lá. Olha só, um desse é saudável, só tem ingredientes que fazem tempo no nosso organismo. Então tipo, uma unidade por dia deveria ser consumido no meio da tarde, um pré-treino. Com uma sobremesa, né? Até mesmo aí pro dia das crianças, uma ideia aí. Tão bom, se não melhor, que a versão tradicional. Muito bom mesmo, gente. Maravilhoso. Parabéns, Lupe, recebe. Obrigada. Olha só, eu vou continuar comendo o meu pão de mel aqui.